Estamos no município de São José da Tapera, no sertão de Alagoas Vamos falar aqui com o Júza, rapaz Júza Cabeleleiro, que é uma pessoa muito conhecida Bem conhecida aqui no nosso município, São José da Tapera Júza, tudo bem? Tudo bem Como é que tá as lutas? Tá bom Continua no trabalho? Tem que ter Tem quanto tempo você trabalha aqui, Júza? 40 anos 40 anos? É Rapaz, é muito tempo Júza Cabeleleiro Júza Cabeleleiro Você é daqui de Tapera? São José da Tapera Cinto Cacurita, São José da Tapera Você criou sua família cortando cabelo? Uma parte Não, uma parte como? É porque é muita gente? É, é porque eu segui, tem um mais velho e um mais novo, né? Então o mais velho eu criei trabalhando alugado Mais um mais novo Não, não, alugado? É, trabalhando para os fazendeiros Certo Limpando o mato? É, limpando o mato, plantando palma, brocando Brocando É, alimpando, caipino, algodão Certo Dia de sério, né? Hum Aí já o mais novo, não O mais novo, já E os meninos? Os meninos já aprenderam para cortar cabelo? Aqui é o neném Tudo bem, né, neném? Tudo bem, mano E o outro aí, como é o nome? Carlinho É o Carlinho, é A dupla sertaneja Já o menino, vocês cortam cabelo também, né? Muito bem, rapaz Coisa boa Rapaz, aqui está cortando Como é o nome dele, José? Marmo Marmo Família toda Família toda, graças a Deus E você chegou a viajar também, José? Ainda viajei duas vezes para São Paulo e duas vezes aqui para Mato do Sul Você casou tem muito tempo, né? É, tem uns 45 anos 45 anos? 45 anos, 46 anos E mora onde? Cachoeirinha Cachoeirinha É Certo E quando você casou, já tinha uma casa também? Não, tinha não Para criar esse menino? Fui ser morador Morador? É Fui ser morador E me diga uma coisa, José Você, na época, mobiliava a casa, tudo Não, o morro da casa era só uma cama para dormir e um banco velho para se sentar E a mesa era uma estilha Não entendi A mesa era uma estilha Botava a rasteira no chão e botava os pratos e eu acabava com ele Você passou por as... Passei Passei Lá nos anos 70 foi, José? É, 72, 72, 73 Aí você trabalhava de alugado Trabalho de alugado Só comia que eu trabalho de alugado Se não trabalhava de alugado, passava fome Passava fome Passava fome Aí você tem história também do feijão Você fala que é um feijão É, eu andava com o feijão e a gente chegou muito tarde com fome E as pessoas... E esse feijão era bom? Não, não era muito bom não, era médio, né? E muito mato? Muito mato, muito mato, muito espinho Espinho, que espinho? É, federação, era brejo Federação Aí se você fosse pegar o pé do feijão, curava a mão não? Curava a mão Curava a mão Tinha que pegar com muito cuidado E se você fechasse a mão naquela torceira de feijão De uma vez, quando fechar, você abriu na hora Que os estivinhos em cima Aí você iniciou o trabalho nessa propriedade? Não, desistiu Desistiu? Desistiu Desistiu, para que já está o que ficou tanto Certo, mas você falou que chegou uma hora já com fome É, chegou a hora por fome E a pessoa, não vou citar o nome da pessoa Certo Ah, entendi É, entendeu como é que é, né? Aquele comer que a gente pudeu, para mim não decidiu Mas foi embora Mas foi embora E você contou também que foi naquela época Tomava água do barreiro Tomava água do barreiro Hein? Tomava água do barreiro E achava bom Aí fala, e a história da raposa? É, fui pegar um pote d'água Cheguei lá, a raposa estava com a cabeça dentro de um litro De, é, a lata de óleo Hum A raposa botou a cabeça dentro do litro Se afogou E essa lata de óleo era para encher os potes? Era para encher os potes Aí eu cheguei, tirei a raposa de dentro do litro Joguei a raposa no lato e enchei E o pote estava com a água e foi embora E a raposa estava dentro do tanque? Estava dentro do tanque E essa água não fez mal, não? Não fez nada Foi bem, eu devia encher Foi um burro Tá vendo aí, menino? É, cara Ah, pai, neném, tá vendo a situação? Antigamente a boca era quente, né? Ô, Júza, hoje A situação melhorou em relação àquele tempo? 100%, graças a Deus está muito bom Certo, chegou a trabalhar Tinha uma magnua antigamente Magnua, eu trabalhei em 3 magnua Trabalhei em 70 76 e 82 82 82 Ganharra bem, Júza, não? Era, eu não lembro bem Em 70, era 15 mil reis Era 15 mil reis Mas era coisa pouco Foi um pouco Foi um pouco Nera caeta Certo Aí você, Júza, depois partiu para a barbearia Fui Aí montou aqui Eu fui para São Paulo duas vezes Quando eu cheguei de São Paulo Em 88 Aí eu resolvi a trabalhar aqui na cidade Não tinha uma condição de comprar uma cadeira Meu pai foi e mandou comprar uma cadeira Ele pagou E eu comecei a trabalhar A partir dessa época para cá Melhorou a coisa? Deus brilhou uma estrela na minha frente E até hoje, graças a Deus, eu estou feliz Vive bem, né? Vive tranquilo, graças a Deus Em ordem de pobre, eu vivo sossegado Pelo menos tem o pão de cada dia Para comer todos os dias E você falou também que Tirava leite de seis vacas para... Vamos esquecer Não, isso aí não pode não, né? Ah, entendi Entendi Não deixo para ele Tá bom, então, Júza Eu desejo aí uma boa sorte no seu trabalho Muito obrigado Tá certo? Manda um abraço aí para a turma Que você tem muito... Eu quero só deixar... Agradecer a você Por ser uma pessoa maravilhosa Um grande profissional E quero desejar a todos os meus clientes Que graças a Deus Abaixo de Deus Eu tenho que agradecer a Deus primeiro Você é muito conhecido em Itafera, viu? Segundo, os meus clientes Você tem quase ano de trabalhar aqui? 40 anos 40 anos Eu tenho que agradecer a Deus primeiramente Você que está fazendo a entrevista E meus clientes E as pessoas que estão aí no mundo São Paulo, Rio de Janeiro São Paulo e todos os campos Porque a gente tem clientes Porque eu vou ter campo Aí para criar o seu cinto Você tem quantos filhos? 12 12 Criou lutando, trabalhando Lutando, lutando, lutando E esses meninos não brigavam, não? Não Nunca não brigavam? Não, 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 não Tudo se deu bem Tudo? Tudo, tudo, tudo Não tem caso de ninguém briga Graças a Deus É tudo unido Graças a Deus Muito bem, cara É uma família maravilhosa Muito obrigado, viu? Estou feliz por isso Certo, valeu, Júza Um abraço para você Obrigado aí, caro Cabeleleiro Um abraço aí, viu? Obrigado Bom trabalho Certo? Rapaz aí cortando cabelo A gente deseja aí boa só São profissionais aqui de Itapera, pessoal Neném Neném, gente boa Um abraço aí, viu? Boa só Tudo de bom para você também Tudo que vem ouvindo a gente Valeu, Neném Muito bem Carlinhos Grande abraço para você também, tá? Você também Para nossos clientes Nossos amigos Todos que querem ouvir Valeu, obrigado Grande abraço Obrigado Valeu Vamos aqui na barbearia Do amigo Júza Cabeleleiro Júza Grande abraço Vem galera, irmão Júza Cabeleiro Obrigado